O comando registrar presença e posiciona a digitar um leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado, solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação. Projeto de lei... Projeto de lei 5.280, no primeiro turno de autoria do deputado Paulo Guedes, expõe sobre... A autoria não vai dessa pessoa, não? A autoria tinha que passar para ele, não? Dispõe sobre a desafitação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo no município de Salinas. Indaga o relator, deputado Neilando Pimentas, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Neilando Pimentas. Nos termos do artigo... Presidente, nós vamos apresentar um requerimento de diligência com base no artigo 301 do Regimento Interno, que seja baixada de diligência da Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, para que informe a esta casa se o referido trecho rodoviário está corretamente definido no texto da proposição e se há alguma óbice à transferência de domínio pleiteada. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia. Compreende o recebimento, discussão, votação e preposição da comissão. Requerimento número 1550, de 2019. Deputado Fernando Pacheco, requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao Regimento Interno, seja encaminhado a CETOP, pedido de providência, instalação de redutores de velocidade da rodovia Valdir Freitas, MG 285, próxima entrada do bairro Recanto das Palmeiras e outro, antes da curva que dá acesso ao bairro Granjaria, no acesso ao município de Cataguases. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 1416, de 2019. Deputado Celinho Sintrocel, Requer seja formulado o voto de congratulações com BH Airport, pelo prêmio anual Airport Service Quality, do melhor aeroporto da América Latina e Caribe, conferido pelo Airport Council International Award. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Do deputado Celinho Sintrocel, o requerimento 1340, requer seja encaminhado ao DR, pedido de providências para a pavimentação da rodovia 55, quilômetro que liga o norte de Minas, noroeste Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, em Santa Fé de Minas, que passa pela fazenda Mocambo e pela fazenda Saco da Tapera. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Do deputado Cleitinho Azevedo, requer, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada a audiência pública e debater a situação dos comerciantes de campanha, prejudicados pela autopista Fernão Dias, à margem da BR-381. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 1349, de 2019, do deputado Sargento Rodrigues, seja encaminhado ao governador do estado, a CETOP, pedido de providências para que sejam iniciadas de imediato as obras de asfaltamento do trecho, aproximadamente 15 quilômetros, entre os distritos de Poema e Senhora do Carmo, no Instituto de Itabira. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 1397, do deputado Bosco, requer seja encaminhada a governadoria e a CETOP, pedido de providências para a retomada das obras de pavimentação da rodovia LMG 619. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. A presidência passa a palavra para o vice-presidente, deputado professor Irineu, para a leitura de requerimento de minha autoria. Obrigado, presidente. Seja realizada audiência pública para debater e discutir os contratos e as denúncias envolvendo a gestão da empresa Minas Arena, gestão de instalação esportiva. Principalmente, dentre outras, com as obras de administração do Estado, governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte, em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao nosso presidente. Obrigado, deputado professor Irineu. Esse requerimento de minha autoria vem em um momento propício em que nós estamos instaurando nessa casa a CPI da Minas Arena. CPI que já foi diversas vezes aventada nessa casa. Nunca conseguimos o número necessário de assinaturas mínimas e agora já passamos de 50 assinaturas para a instalação dessa CPI. O presidente e deputado Agostinho Patrus já conversou comigo a respeito, deu sinalização positiva para que a CPI tenha o seu início. Mas isso não é óbvio para que nós tragamos à baila este tema tão importante em nossa comissão, que é a comissão responsável por debater as obras públicas do Estado de Minas Gerais. E o Mineirão é um aparelho público, foi uma obra ali que recebeu recursos públicos e nós temos que investigar as diversas denúncias que chegam à nossa mão. O saco sem fundo da Minas Arena precisa ter um fim. O saco sem fundo do Mineirão, aquele ralo aberto, aquele esgoto aberto, precisa ter um fim. Nós tivemos a informação de que o governador Romeu Zema, só nos primeiros meses do ano, já destinou à Minas Arena cerca de R$ 9 milhões para que a Minas Arena não ficasse em prejuízo. Isso faz parte de cláusula contratual? Tudo bem. Mas qual é o momento que o Estado vive hoje? Em qual momento, em qual sentido que esse contrato foi feito? As cláusulas, as demais cláusulas do contrato foram cumpridas e as denúncias que chegaram de desvio de recursos públicos, de malversação de recursos públicos. E mesmo assim, o Estado continua destinando recursos para o Mineirão em um momento em que o Estado alega que não tem dinheiro para pagar a merenda das crianças na escola de tempo integral, deputado Celinho. O governo disse que não tem dinheiro para pagar a merenda das crianças na escola de tempo integral, mas tem dinheiro para dar para a Minas Arena. Tem dinheiro para encher o bolso dos empresários da Minas Arena. Então, esse requerimento que aprovou hoje a audiência pública para debater a questão da Minas Arena. Convidaremos também os responsáveis pela Minas Arena. Convidaremos responsáveis pelos clubes de futebol de Minas Gerais. Convidaremos o Ministério Público, convidaremos o TCE, que já encontrou indícios fortes de malfeitos ali naquela questão da administração da Minas Arena. Convidaremos pessoas que já se debruçam sobre esse tema, advogados, juristas, operadores do direito, para que a população tenha acesso ao que está acontecendo ali. O Mineirão, antes de ser da Minas Arena, e antes de ser um saco sem fundo, e antes de ser um ralo aberto para que o governo escoe dinheiro por ali, para alimentar empresários, que nós não sabemos qual é a intenção dessas pessoas na administração do Mineirão, trazendo aí diversos obstáculos para que o cidadão comum tenha acesso, seja pelo elevado preço dos ingressos, seja pela falta de acesso devido, de observar as cláusulas contratuais para oferecer ali acessibilidade, entre outros temas. Nós temos que debater e trazer a baila a essa Casa de Leis, porque aqui é o local adequado. Aqui é a Casa dos Mineiros, e hoje, aprovando esse requerimento, para que aconteça audiência pública, essa comissão dá um passo à frente. Essa comissão mostra o seu compromisso em executar um dos papéis principais do Legislativo, que é fiscalizar os atos do Executivo. Então, nós fiscalizaremos aqui como é razão de existir dessa Casa, fazer leis e fiscalizar os atos do Executivo. Então, fazendo essa audiência pública, nós estamos fazendo jus ao salário que o povo mineiro nos paga. Nós traremos aqui todos os interessados, entre eles, principalmente, a população de Minas Gerais, que é a nossa convidada para debater tudo isso que está acontecendo no Mineirão e, no caso, Minas Arena. A presidência indaga os deputados. Se gostariam de fazer o uso da palavra, com a palavra o deputado, vice-presidente, professor Irineu. Queria, de uma maneira muito especial, te cumprimentar, presidente, pela apresentação desse requerimento, solicitando essa audiência pública, porque, na verdade, após a reforma do Mineirão, o que aconteceu? Tirou o povo simples dos campos. A população que adora futebol, de onde saem os nossos atletas, que é lá dos campos da periferia, esse pessoal não pode mais ir nos jogos, porque os ingressos custam mais de R$ 100, para manter esse grupo de privilegiados, que é essa turma da Minas Arenas, há mais de 10 anos. Então, eu acho que nós temos que colocar um fim nisso mesmo. Então, isso me assusta muito. Quando times grandes, igual o Clube Atlético Mineiro, precisam jogar na Independência, porque não dá conta de pagar o Mineirão para poder fazer seus jogos lá, prejudicando o torcedor, como foi no sábado passado, que mais de 30 mil pessoas poderiam ter ido assistir os jogos e que não puderam ir, porque estavam na Independência, que só comporta 20 mil. Então, tomara que a gente consiga mesmo. E mais me assusta é quando o senhor coloca aí que o governador já teve que repassar mais de R$ 9 milhões nesses três primeiros meses. Se for nessa atuada, vai chegar no final do ano com mais de R$ 40 milhões. Eu fiz as contas para a gente manter os nossos 111 mil alunos na escola de tempo integral, nós gastamos R$ 117 mil e R$ 700 por mês para a merenda, que dá R$ 2 milhões por ano. E a secretária veio aqui nessa casa falando que vai ter que deixar de ofertar essas vagas, porque não tem dinheiro para a merenda. Se nós não temos R$ 2 milhões para gastar com a merenda, nós vamos enfiar quase R$ 40 milhões em Minas Arena? Então, eu falei com a secretária naquele momento que o governo tem que fazer cortes, sim, mas não é na educação, não é na saúde. Esse aí é o lugar que ele tem que fazer cortes. Isso aí eu acho, eu estou completamente favorável que ele tem que fazer os cortes. Então, que a gente realmente possa trazer o povo mineiro aqui, possamos trazer os amantes do futebol para que eles realmente nos ajudem a colocar um ponto final nessa questão da Minas Arena e que os campos voltem a ter o atrativo e, sobretudo, o preço popular para que o cidadão mineiro poderá novamente fazer aquilo que ele mais gosta no final de semana, que é ir lá ver o seu time preferido poder estar jogando. Então, é isso. Quero te cumprimentar mais uma vez. Parabéns e conte comigo nessa comissão. Obrigado, presidente. Vice-presidente, doutor Irineu, professor Irineu, que apoiou, foi um dos signatários da nossa CPI que investigará a Minas Arena. Pergunto aos demais deputados, deputado Cleitinho Azevedo, nós estamos aqui discutindo agora o requerimento que foi aprovado para que nós façamos uma audiência pública para debater o contrato da Minas Arena com o Estado e as diversas denúncias envolvendo esse contrato. Essa audiência pública não atrapalha a CPI, ela não traz nenhum óbvio ao andamento da CPI, mas é um instrumento a mais que o povo de Minas Gerais tem para vir à casa que é do povo para discutir o que está acontecendo com o estádio, que não é do Atlético, que não é do Cruzeiro, é do povo de Minas Gerais. E não pode ser aí fruto de corrupção, não pode ser aí usado para escoar dinheiro que é do povo, para desviar dinheiro que é do povo. Então, com a palavra, o deputado Cleitinho Azevedo. Parabéns, presidente. Quero aqui deixar meu apoio, Vossa Excelência, pela grandeza de ter fazendo essa CPI, eu acho que é de suma importância, e nós, como legisladores fiscalizadores, a gente tem obrigação de fiscalizar. A gente ouve muito nessa questão da Minas Arena, depois que ela tomou conta do Mineirão, que ela fala que uma arrecadação que deveria ter sido de 2 milhões, ela fala que deu 500 mil. Ela só fala que dá prejuízo. Aí eu fico tentando entender o empresário que é dono da Minas Arena, um lugar que só dá prejuízo e continuar. Você está entendendo? Então, essa CPI é de suma importância. Eu acho que é uma maneira também de a gente pensar que o Mineirão é da população, mas quem tem que tomar conta do Mineirão não é nem o Estado mais. O Estado não tem obrigação de tomar conta do Mineirão, não. Quem tem que tomar conta do Mineirão é o Cruzeiro Atlético. Então, essa audiência pública e mais a CPI é de suma importância para a gente debater sobre isso e deixar o Mineirão para o Cruzeiro Atlético tomar conta. Obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. Indago aos demais companheiros, deputados, se gostariam de fazer uso da palavra. Presidente, eu quero também solidarizar, apoiar a iniciativa de Vossa Excelência de apresentar requerimento dessa envergadura e que, com certeza, o presidente, com essa iniciativa, quer tão somente a valorização do bem público a serviço do esporte de Minas, mas que, ao mesmo tempo, o Estado possa entender que quem faz o esporte em Minas Gerais são os times mineiros, em destaque os três maiores aqui das nossas Minas Gerais, América, Cruzeiro, Atlético. E hoje nós temos aí essa questão do Minas Arena. Valores astronômicos foram gastos na construção dessa arena e, até hoje, não revelado, não explicado de onde, o porquê, como é que está se gastando. Fazem shows, promovem eventos enormes no Mineirão, danifica todo o gramado, prejudica os times e, na hora de poder receber dos times, querem também cobrar, sem compensar, todo o prejuízo que eles colocaram num bem público que é do povo mineiro, que é o Mineirão. Então, eu quero aqui, mais uma vez, solidarizar, parabenizá-lo pela iniciativa, contar com o nosso apoio e, tudo que puder, no caminho de dar austeridade, dar transparência e fazer o povo de Minas mais valorizado, temos aqui esse mandato a serviço do povo mineiro. Muito obrigado. Obrigado, deputado Celino Sintrossel. Então, finalizando, passo a palavra ao deputado Virgílio Guimarães. Presidente, uma reflexão que farei aqui, talvez tenha mais a ver com o desenrolar da CPI, tem mais a ver, talvez, com o relatório que poderá ser fruto dos trabalhos do que propriamente com o voto para a instalação ou não dessa CPI. Eu queria lembrar que a ideia de haver comissões parlamentares de inquérito, elas têm origem na ideia de estudar um determinado assunto para elaborar a legislação e as políticas públicas em volta nisso. Isso remonta à origem dos parlamentos. A palavra inquérito, que é uma palavra que nos dá hoje muita intenção de crime, de inquérito policial, a palavra inquérito, sobretudo do século XIX, que é praticamente todo o jargão jurídico e parlamentar vem do século XIX, a palavra inquérito tem um sentido de pesquisa, de estudo. Da mesma forma que o direito civil não é civil vis-à-vis militar, o direito civil vis-à-vis ao setor público, o direito comercial não é o comércio como entendemos hoje, é o direito empresarial, seja indústria, seja comércio, seja serviço, é o jargão daquele tempo. Então, a palavra inquérito no sentido criminal, naquele eto, era chamado de devassa, tanto que, no final do século XVIII, o Portugal fez uma devassa sobre a inconvidência mineira, chamada de... os autos da devassa. A palavra inquérito é inquirir, conhecer, participar. Então, o inquérito parlamentar, ele tem o objetivo, não é feito, muita gente passou a pensar no Brasil, depois da CPI dos anões, do orçamento, ganhou essa conotação de busca de crime, de busca de malfeito, de busca de corrupção. E a CPI que não chega a nada é pizza. Não. A origem e a assina imensa, 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 a maioria dos países do mundo, uma comissão parlamentar de inquérito é uma comissão parlamentar de estudo, de pesquisa, visando conhecer um determinado assunto para elaborar projetos de lei ou aperfeiçoar políticas públicas. Se no bojo desse estudo, dessa investigação no sentido do conhecimento, se deparar com alguma coisa que indica criminalidade, passa-se para o Ministério Público, a legislação brasileira, até hoje, é assim. Até hoje, é assim. Mas nós herdamos de 30 anos, eu creio, talvez um pouco menos, a ideia de que CPI é inquérito tipo inquérito policial, é para buscar crime, corrupção. Eu não voto até porque o meu titular, o nobre deputado e também nos representa a nossa bancada aqui, o deputado Celente Centrocel, já manifestou sua opinião com a qual eu concordo. eu quero só para evitar esse sentido aprioristicamente negativo de que, ao se fazer um estudo sobre um bom uso, ou aperfeiçoar o uso de um bem público, da origem pública do estádio, nós estaríamos já pré-julgando que ali existe corrupção e que, se não achar corrupção, teve alguma coisa errada na CPI. não é isso, a CPI tem como fito, como objetivo, aperfeiçoar as políticas públicas, sejam elas quais forem. Então, nesse sentido, eu acho que em boa hora vem a CPI, sobretudo nessa convicção. E, evidentemente, se depararmos com algum tipo de desvirtuamento, de uso, sobretudo, se envolver alguma coisa no estilo dos chamados mal feitos, isso naturalmente terá o tratamento adequado, mas que, com certeza, nós temos que estar atentos, é no sentido de aperfeiçoar e muito, precisa ser muito aperfeiçoada as nossas políticas para o esporte profissional, sobretudo o futebol em nosso Estado. Por isso, acompanho o meu titular e, naturalmente, o meu presidente também no apoio a essa iniciativa. Apenas é uma reflexão, mas, eu diria mais para iluminar o caminho e, talvez, o relatório do que para alterar uma coisa já tão bem decidida que é a instalação. Está a ser bem? Obrigado, deputado Virgílio. Vossa Excelência sempre enriquece essa comissão com as suas colocações, com a sua experiência, com o seu tirocínio e nós concordamos com os seus pensamentos, com os seus posicionamentos, que são sempre bem-vindos. Então, concluindo aqui a nossa reunião, eu quero deixar todo o povo de Minas Gerais convidado para estar conosco na audiência pública. Nós divulgaremos a data dessa audiência em momento propício, discutiremos aqui entre os pares quando será essa audiência pública, mas faço questão de que todo o povo de Minas Gerais participe dessa discussão. Atleticanos, cruzeirenses, americanos, não estamos falando aqui de clubes de futebol, não estamos falando de clubismo, estamos falando de malversação de dinheiro público, estamos falando de desvio e isso nós temos a obrigação de investigar, porque o Mineirão não é de empresário, o Mineirão é do povo de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.